Oi, olá! Paz e bem? Grande alegria estar com vocês de novo para mais um vídeo do nosso canal. Partilhe e compartilhe! Se você ainda não me conhece, eu sou José Carlos Ferreira e quero começar lhe pedindo que se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, venha participar conosco desse projeto de evangelização, de formação e de formação pessoal. Vai ser uma grande alegria ter você no nosso time, no nosso grupo, na nossa família. Muito obrigado! E a todos que estão inscritos, você que está se inscrevendo agora e todos aqueles que já estão conosco há mais tempo, eu desejo muita saúde, muito amor, muita paz no coração, muita fé e certeza, fé absoluta de que dias melhores estão chegando. Nós estamos durante esse período das proximidades do festejo de Santo Antônio, esses santos tão queridos da nossa igreja, nós estamos fazendo alguns vídeos falando da vida de Santo Antônio. E hoje eu quero começar inicialmente falando de uma pequena curiosidade. Inicialmente, Antônio, cujo nome era Fernando, foi ordenado padre com 25 anos e ele não era inicialmente franciscano, ele era agostiniano. E pouco depois de ele se ordenar padre agostiniano, ele conheceu os franciscanos, ele teve contato com os despojos de alguns prazos franciscanos que tinham ido para o Marrocos evangelizar e lá viraram marte. Então ele ficou muito impactado com aquilo, muito impactado com a forma de viver dos franciscanos. Então ele se transferiu para a ordem franciscana. E nessa transferência ele também mudou o nome, mudou o nome de Fernando para Antônio, até numa referência a Santo Antão. E na ordem franciscana ele então conheceu pessoalmente São Francisco, e esse encontro teve grande importância na sua vida. E também São Francisco ficou muito impressionado com Antônio devido a sua inteligência, a sua oratória e sua eloquência. E Francisco inclusive o chamava de Antônio meu bispo. E diante de todo aquele intelecto, daquele conhecimento todo de Antônio, Francisco o designou para ser o formador teológico dos frades. E aí depois ele também foi ser professor universitário de teologia, tanto na Itália quanto na França. E aí vocês podem ver toda essa história do nosso vídeo, o primeiro vídeo de Santo Antônio, a vida de Santo Antônio. Antônio, ele era um intelectual, era muito estudioso, um intelectual mesmo de primeira linha. E também era um frade, que estava sempre presente na vida do povo. E socorre os mais necessitados, tanto com seus ensinamentos, quanto com ações concretas. É bem conhecida no mundo inteiro, principalmente no Brasil, a tradição do pão de Santo Antônio, e a tradição que o transformou em Santo Casamenteiro. O pão representa a misericórdia, a caridade, a atenção aos pobres, a partilha, a partilha do pão, a partilha do alimento. E neste vídeo eu quero convidar você a conhecer comigo, conosco, de onde surgiu essas duas tradições. A tradição do pão e a tradição de ele ser o Santo Casamenteiro. Diz a história, vamos primeiro falar sobre o pão, diz a história que diante de uma grande fome, da fome que assolava naquela época, século XIII, que assolava aquela região ali onde Antônio morava, onde ficava o convento dos franciscanos, Antônio um dia pegou todos os pães da cozinha e distribuiu aos pobres. Algum tempo depois o cozinheiro, o frade responsável lá pela cozinha, pelos pães, procura Antônio e diz Antônio, falei Antônio, aconteceu uma coisa estranha, sumiu os pães, não tem pão para alimentar os frades, e agora o que vamos fazer? E aí Antônio, falei Antônio naquela maior calma, disse, Meu irmão, você já verificou direito? Volte lá, os pães estão lá. E aí o frade responsável pela cozinha volta para a cozinha e quando chega lá, se depara com o cesto repleto de pão, lotado de pão. Eram tantos pães que deu para alimentar todos os frades, e ainda assolou para distribuir para os pobres. Então esse aí é o milagre da multiplicação dos pães de São Francisco. E uma outra história também nos ajuda a entender essa tradição do pão. Em Toulouse, da França, uma senhora que alcançou uma grande graça por intercessão de Santo Antônio, resolveu levar pães à igreja para que fossem abençoados e distribuídos aos pobres. Então é desses dois fatos, dessa multiplicação dos pães lá no convento, enquanto ele ainda era vivo, e desse milagre, dessa graça alcançada por Nossa Senhora, que resolveu retribuir levando pães para ser distribuído para os pobres, que surgiu a tradição de se abençoar os pães de Santo Antônio no dia 13 de junho, que é o dia que se comemora Santo Antônio, que se celebra a sua festa. E esse ato serve para se crescer no amor para com os pobres, e para se buscar a restituição da saúde a muitos de nossos doentes. Também há uma tradição de colocar esse pão lá no pote de arroz, no pote de açúcar, no pote de farinha, no pote de feijão, para que não falte alimento durante o ano inteiro. Então daí vem essa linda tradição de se levar aos pães para serem abençoados, e que depois são distribuídos aos pobres, e que também você pode colocar lá junto da sua alimentação, para que não pausse, para que tenha fartura. Lá em Pada, durante o dia 13, esses pães também são vendidos por um bagulho simbólico, e todo o valor arrecadado é destinado para as obras de caridade da igreja lá em Pada. Então é uma linda tradição que tem um sentido muito profundo, e que também nos remete o amor ao próximo, o amor aos pobres, principalmente aqueles mais necessitados. Santo Antônio também é aclamado como santo casamenteiro, ou protetor do matrimônio. E a que se deve isso? Bem, Frei Antônio ficava muito incomodado, muito preocupado quando via injustiças. Em Pada, na época que ele estava por lá, foi baixado um decreto pelo qual as pessoas, para se casar, deveriam levar idêntico dote. Ora, dote era um valor, dinheiro, em bens, que os pais da noiva davam para o noivo, e os pais do noivo davam para a família da noiva. Era uma tradição da época. E esse decreto também determinava que o valor dos dotes tinha que ser iguais. Ora, isso causou uma consequência. Basicamente, pessoas ricas só podiam casar com pessoas ricas. E as pessoas pobres também só poderiam casar com pessoas pobres. Mas existiam muitas moças que eram apaixonadas por rapazes ricos e vice-versa. Então, isso inviabilizava o casamento por amor. Era um amor, era um casamento de interesse pela carteira. E o povo vivia muito envoltado com isso. E também gerava um outro problema. As moças mais pobres, apaixonadas por aqueles jovens mais vivos, ou se tornavam amantes deles, ou então se prostituíam, que era uma coisa muito triste. E Francisco, então, se incomoda com aquilo e mais com o clamor da população, ele resolve procurar o tirano, o governante que havia criado esse decreto. A população é revoltada e Francisco é incomodado. Então, ele vai procurar o governante que se chamava Ezelino. E em praça pública, eles têm um grande debate de ideias. E tal foi a força da argumentação de Frei Antônio que o tirano foi obrigado a revogar esse estaparfúgio decreto. Dizem que, nesse dia, Frei Antônio foi carregado em triunfo pela população, nas ruas da cidade. Mas, além desse fato, que facilitava o casamento entre as pessoas, entre ricos e pobres, pobres e ricos, aconteceu também, já depois de sua morte, dois outros fatos muito importantes. O primeiro, uma moça era muito apaixonada por um rapaz, queria se casar com ele, mas a sua família não tinha o valor do dote para pagar a família do rapaz. Então, a mãe da moça sugeriu que ela se prostituísse para conseguir esse dinheiro. Mas a moça se recusou, não aceitou essa oferta e se apegou com o Santo Antônio. Foi lá rezar, pedir para Santo Antônio. Quando ela rezava junto à imagem do santo, eis que caiu das mãos dele, da imagem, um papelzinho. E no papel estava escrito para ela procurar um certo comerciante e dissesse a esse comerciante que Santo Antônio havia pedido para ele dar à moça o peso daquele papel em moedas. E assim a moça fez. E diante dessa proposta, o comerciante não teve dúvidas. Afinal, aquele papel não tinha o peso nem mesmo de uma moeda. E ele topou o desafio. Então, colocou o papel num prato da balança e botou uma moeda no outro prato. A balança não se mexeu. E aí ele foi colocando moeda, colocando moeda, colocando moeda, e o prato da balança enchendo e o papel não dá de se mexer. E, finalmente, quando já havia uma boa quantidade de moedas, os pratos se equilibraram. Quando contaram as moedas, após a contagem das moedas, atingiu o valor de 400 estudos, que era o exato valor do dote que a moça precisava pagar. E aí um comerciante lembrou-se que há um tempo atrás ele havia feito uma promessa para Santo Antônio, tinha alcançado uma graça, e essa promessa ele havia prometido, né, que daria a Santo Antônio exatamente 400 estudos. E aí ele lembrou-se dessa promessa e deu o dinheiro à moça, e assim a moça pôde casar-se. Tem uma outra história também, essa é até bem engraçada, uma outra moça que era solitária, vivia atrás de um namorado, de um noivo, e não conseguia. Então ela adquiriu uma imagem de Santo Antônio, preparou lá um lindo altar na sua casa, e todos os dias ela rezava a Santo Antônio, pedindo que ele lhe concedesse a graça de encontrar um noivo e um casamento. O tempo passou, 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 e nada. Certo dia, a jovem muito zangada, muito aborrecida, pegou a imagem de Santo Antônio e atirou pela janela. Mas eis que nesse exato momento ia passando um rapaz na rua, e a imagem acertou o rapaz. E o rapaz chegou àquela imagem, viu de que casa tinha sido jogada, e foi lá devolver a imagem. Quando se olharam, foi amor à primeira vista. Então, ela e eles noivaram e se casaram. Aí então é mais um milagre de Santo Antônio, que o transformou nesse santo casamenteiro. Histórias muito bonitas, né? Você sabia disso? Se você não conhecia essa história, coloque aí nos comentários. Uma outra coisa também, numa colaboração muito especial de uma amiga nossa, eu quero comentar sobre a imagem de Santo Antônio. Essa imagem que a gente é acostumado a ver nas igrejas, que a gente vê aqui na minha paróquia em Santo Antônio do Parque Vitória. Na imagem, o Santo Antônio está vestido com uma roupa marrom, é o árbitro marrom, que é o árbitro franciscano, mas que também simboliza a certeza de sua fé em Jesus Cristo. E sua morte, a morte de Antônio, para a vida mundana e a consagração a Deus. Também esse hábito é amarrado por um cordão, uma corda, né? Que lembra seus votos de pureza, castidade e obediência. A imagem também tem um livro em suas mãos. Esse livro é a Bíblia, né? Representa o Evangelho e lembra o extraordinário pregador que Santo Antônio era. Aquele homem que reunia verdadeiras multidões para ouvi-lo. E durante as suas pregações, os seus evangelhos, ocorriam muitos milagres. Também a gente vê na imagem o Enino de Jesus. Algumas imagens, o Enino está sentado sobre o livro. Isso representando que Jesus é a palavra encarnada. Em outras imagens, Jesus está no colo, nos braços de Santo Antônio. Representa isso a intimidade que tinham entre si. A intimidade do Menino Jesus com Santo Antônio, inclusive, alvo de dois milagres citados no nosso vídeo Milagres de Santo Antônio. E uma outra imagem aparece Santo Antônio com a Virgem Maria e a Maria entregando o Menino a Santo Antônio. Então, é uma lembrança da devoção mariana que sempre acompanhou Santo Antônio. Algumas imagens também trazem um texto representando justamente essa devoção mariana que Antônio tinha pela Virgem Maria, inclusive fazendo belos sermões sobre a figura da Virgem Maria. E algumas imagens também trazem um lírio. Esse lírio representa a sua castidade e toda a pureza de coração de Antônio. Gostaram? Espero que este vídeo tenha sido agradável, que você tenha conhecido um pouquinho mais da Guia de Santo Antônio. Se você gostou, eu peço que você dê o seu like, é só apertar esse dedinho aí, porque esse like possibilita que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas e essa mensagem chega a outras pessoas também. E você também pode partilhar, compartilhar nos grupos de WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais com seus amigos, as pessoas que você gosta. E lembrando, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, não custa nada e você vai estar fazendo nesse simples toquezinho aí, inscrever-se um grande ato de evangelização e de amor ao próximo também. Ok? Então, estamos pertinho do dia dos namorados, você que é casado, você que é casada, que tem seu namorado, namorada, desejo a vocês que Santo Antônio abençoe esse amor, esse relacionamento e que todos sejam muito felizes. Lembrando que Santo Antônio não é só o santo casamenteiro, é o protetor dos namorados e o protetor do matrimônio. Grande abraço a vocês, até o nosso próximo vídeo. Nós ainda vamos fazer mais um vídeo falando sobre Santo Antônio, sobre a devoção de Santo Antônio e eu estou pensando num outro quarto final, vídeo, no dia 13, para falarmos sobre algumas curiosidades sobre Santo Antônio. Posso adiantar uma, por exemplo, Santo Antônio, que é conhecido como Santo Antônio de Pada, ele não nasceu em Pada, ele nasceu em Lisboa e morreu em Pada. Mas, façam grande parte da sua vida nessa cidade italiana. Mas isso nós vamos conhecer nos nossos próximos vídeos. Grande abraço e até pra cima! Grande alegria estar com vocês. Tamás!